Hoje com a taxa de juros no patamar alto, a gente tem aproveitado bastante as oportunidades de renda fixa do mercado para fazer a carteira de curto, médio prazo, mas a posição imobiliária não falta, não pode faltar. A gente tem um bom pedaço do patrimônio alocado em imóveis e sempre com muito cuidado na escolha. Nos melhores bairros, imóveis pequenos, com liquidez. Eu fui muito resistente para começar a investir no mercado imobiliário. Meu DNA é mercado financeiro, então eu sempre direcionava a recomendação para o mercado financeiro, até 2008. Foi no momento que eu conheci a Vitacom. O Alexandre foi um grande responsável por mudar esse meu conceito, porque eu acreditei na proposta dele de mudar a cidade e o discurso dele de que as pessoas queriam comodidade, queriam morar perto do trabalho e fugir do trânsito, era completamente o meu momento de vida e dos meus amigos. Então fazia muito sentido o que ele pensava com o que eu vivia e em função disso eu acreditei no Alexandre, acreditei na Vitacom, entrei no primeiro empreendimento deles e desde então a gente continua investindo em vários, sempre que ele tem um novo lançamento, a gente junta um grupo de amigos e participa desse empreendimento. Obrigado.